e aí já liga o LED bonito todo lindo todo como eu disse para vocês se você tiver outro LED vai mudar Fala galera com você que gosta de novidade hoje temos uma grande novidade aqui né você já tava até vendo aqui na tela aqui né é a AJK mandou esse produto para gente né é a nova placa essa aqui já vem com pendrive viu já vem com pendrive não é o pendrive físico não é para você empurrar o pendrive aqui meu amigo seu ouvir aqui e também vem com a função LED né você pode ligar ali o com o LED não é com essa central aqui vem completa no caso vem com controle o play né que você pode até regular que tem tipo um pouco da mesa de som que você pode regular ali o grave os médios agudos o agudo né e também com pendrive né se eu não falei né que aqui vamos mostrar para vocês é vamos fazer a instalação né tá para vocês aqui sei que quer aprender a instalar quer saber como é que esse playzinho aqui né fica até o final do vídeo vamos mostrar tudo para vocês e também AJK mandou esse cartãozinho aqui cara obrigado mesmo aqui tá muito top vou até mostrar para vocês aqui na tela aqui e chega de enrolação vamos lá essa você que ainda não é inscrito aqui no canal vai escrevendo aqui todo dia tem dica do seu automotivo tem novidades aqui no canal deixa seu like que ajuda demais se você gosta aqui do canal vamos lá então está aqui né o cartão que eu falei para você a espera acabou agora você terá a oportunidade de testar esse produto aí maravilhoso obrigado pessoal da AJK sempre parceiro aí do canal né sempre mandando produtos para gente mostrar para vocês né E eu fico feliz que eu fico com o material né eu fico o material que ela manda aí para a gente e tá aqui o playzinho né vem nessa caixa bem pequeno aqui para vocês o tamanhozinho muito pequeno vamos abrir aqui aqui tem as características do produto né LED digital também não vem com LED no caso eu já tenho um LED aqui eu vou mostrar para vocês que é bem fácil ligar é Bluetooth 5.0 né que é bom quadrada tremenda ele troca a pasta no aqui no caso controle remoto entrada USB qualidade ruído zero né que eu já testei as caixas aí ou as caixas eu já testei os as placas da AJK e não dá ruído nenhum né cabo de RCA no caso né que já vem diferente vou até mostrar para vocês a função e saída remote né que você pode ligar outro aparelho com ele certo gente vamos abrir aqui eu já abri o produto né que eu não sou nem besta aqui tem várias coisas aqui aqui tá o manual do produto né e tava até embaixo né que eu tirei aqui tava dando uma olhada o produto aí ó se quiser pintar aí se você não procurando aí saber como é que faz ó só mostrar aqui para vocês as funções é como se diz como é que faz a ligação e tudo e eu aprendi né eu tava até dando uma olhada aqui manual aqui aqui tem um certificado de garantia né se quiser anotar aí alguma coisa acontecer tem um certificado de garantia pode mandar aí garantia topada um adesivo aqui top né o comando só automotiva vai toca quem tem só e aqui tá placa aqui ó e tem mais coisa aqui meu amigo tem coisa aqui cheio de coisa aqui aqui ó tá a pilinha né a pilinha que vem nessa paradinha em casa temos que vem dentro do controle não é isso aqui vem separado né é bom que vem com pilha e tá aqui gente a placa né mostrando aqui para vocês o botão ligar e desligar né ela vem com isso vamos até ligar ela aqui né mostrar para vocês as funções tem um ledzinho aqui acho que é quando tá ativado o Bluetooth tem os botões aqui de passar no caso a pasta né e tudo eu prefiro mexer no controle remoto né o controle remoto aqui tem um que não soubesse você mexer o grave é que a JK tem essa qualidade cara fica bem certinho cara você botar o grave o médio a conduzir fica legal demais aqui tem um as coisinhas de você infravermelho né de você depois ao controle remoto e aqui tem eu disse para vocês os contornos todos aqui os três e aqui tem um botão do led né você acionar o led vamos testar essas funções aqui mostrando aqui para vocês viu depois eu vou fazer um vídeo dela tocando mesmo esse vídeo aqui é só para mostrar para vocês como é que faz a essa instalação viu só deixando claro e um a box né desse produto viu gente depois vou mostrar aqui tem os seus aqui não eu mostra como vocês liga e aqui tem uma saída diferente né acho que é para quem tem gente é a outra veio desse jeito aqui né no caso a as macho macho né isso aqui vem agora as fêmeas no caso se você quiser tiver um coisa fica melhor de você conectar aqui né dizer você já tem um cabo grande se quiser usar um cabo grande já pode usar um de cinco metros de um metro como isso aqui ó acho legal isso aqui né tem muita gente que fica não quero usar isso aqui lá na minha mesa né para usar na mesa no processador aí você pode usar o cabo seu já né só conecta aqui eu gostei dessa função aqui aqui tem mostrando aqui ó vermelho positivo preto negativo tem todos ligando aqui que vamos até ligar para ela vamos até ligar para ela lá vamos ligar ela no caso aqui tem um controlezinho controlezinho muito bonito mostrando aí para vocês ó load desligar e ligar passa a pasta e aqui tem um botão do LED né então do LED aqui e todas as funções legais gostei do controle cara parece aquele simplesinho né mas é bonitinho controle e aqui vem um adesivo também né adesivo aqui ó ele é em relevo cara muito bonito esse adesivo aqui chama na pressão vou botar ele aqui outro lado tem algum lá no meu som tem esse adesivo aqui e agora vamos mostrar para vocês aqui a instalação dele né que eu tava esperando com essa momento nesse momento vou tirar aqui o adesivo daqui vem dele para mostrar para vocês as soluções aqui ó os cabos aqui né vamos ligar o LED também ligar tudo aqui vê ele funcionando como é que faz as funções aqui ó no caso são quatro fios né é o positivo o preto o negativo né isso aqui é para ligar o LED acionar que eu vou mostrar para vocês como é que faz esse fio azul é o remoto né que você quiser acionar outra coisa se você quiser acionar o modo é só peguei esse fio azul ligado no remoto né é como se fosse o pai da vida eu tenho uma fonte chave aqui vamos até ligar aqui para a gente ver vou botar a bateria logo aqui né antes de esquecer a bateria do eu controlezinha aqui ó você tira aqui para ver se eu abro aqui fácil ou uma hora depois meu amigo tirar isso aqui dá um trabalho que você tem que apertar isso aqui ó apertar e puxar aí tem que ser com as duas unhas quem não tem unha tá lascado mas é assim aqui mesmo então tem uma posição de você botar ó esse jeito aqui ó tem uma vasazinha que você bota aquela fica rente aqui aí você vai botar ela virada para cima né eles estão virados para cima ou mostrando tudo aqui para quem não sabe de nada viu ou não é assim é o contrário gente errei aqui ó vai ser assim ó esse nome aqui virado para baixo da o controle pronto eu tô já acionado aqui então gente vamos a fazer uma primeira ligação aqui mostrar para vocês estou com a fonte desligada né aqui é uma fonte chaveada de 50 viu para LED quase você botar qualquer fonte né sendo 12 volts vai dar certo viu que essa plaquinha aqui ela não consome que ela não tem amplificador nela só deixar aí esquecendo tem muita gente que vai perguntar aí se ela tem amplificador nela essa aqui não tem amplificador nela viu gente ela só reproduz né como fosse uma placa mp3 sem amplificador ela não aplica você tem que ter um amplificador para usar nela por isso que eu não vou ligar ela aqui mas tá aqui ó você pode usar um usar um controle longa distância depois vamos fazer esse vídeo também é configurar um controle longa distância nela aqui viu ah não vai dar vídeo de nada aí eu vou desencapar aqui os fios aqui ó só para deixar no jeito dele ligar o preto aqui e o fio vermelho esse azul eu não vou não vou dizer agora que eu não tenho remoto aqui aqui no caso da ponte são três positivos e três negativos né aí eu vou ligar bem no meio aqui primeiramente vamos ligar o LED também ó eu tenho um LED aqui né que é da JK também são três fios mas se você tiver um LED aí na sua qualquer LED né aquele LED paredão é a mesma coisa você só preste atenção que o LED ele tem uma indicação aqui ó estão dá para ver ó para ver aqui ó esse mais 12v que é sempre o positivo entendeu esse aqui do meio é que a gente vai ligar né na junto com o marrom desse aqui ó que esse do meio aqui esse DIN e esse GND que é o negativo né que é o preto certo é bem sempre de falar para vocês ó esse verde eu vou ligar aqui nesse marrom né dela tudo com a fonte desligada gente aqui você passa uma fita né não deixa desse jeito você passa uma fita e aqui no positivo da fonte eu vou ligar os dois positivos ó o do LED ó dois dois vermelho aqui do LED e da centralzinha que é da placa eu vou ligar aqui no positivo da fonte viu gente vou ligar aqui mostrar para vocês como é que vai ser os dois né se se você for ligar em outro LED né se tiver outro LED na sua casa é o aquele 12 mais certo é o mesmo no caso do desse LED o branco gente vai vai ser esse GND né mas se no seu LED lá pode ser que seja outra cor no meu caso esse branco aqui que é do original né da AJK mas presta atenção vai ser o GND aí você liga com preto da centralzinha viu com preto lá presta atenção para o GND do da sua do seu média né aí eu vou ligar aqui no negativo aqui da fonte desse jeito para você e se você não entender alguma coisa é só voltar o vídeo esse azul eu não vou ligar agora porque ele vai ser para acionar outra coisa se eu quiser acionar outra coisa eu acho que agora não vai precisar dele e aqui você liga no seu processador de áudio ou na sua mesa de som né esse cabo aqui né você vai ligar desse jeito aqui aí você liga na sua mesa de som é o seu processador onde você quiser e assim vai agora vamos ligar ele para ver se ele aciona o LED ligar ali a fonte agora é uma filharada aqui mas é assim mesmo gente aqui organizar direitinho e agora vamos ligar é o a fonte para ver se vai dar alguma coisa né Pronto gente liguei aqui a primeira vez ela liga tudo né eu percebi aqui que ligou tudo mas eu desliguei só para mostrar para vocês é o seguinte aqui eu vou apertar nesse aqui para ligar a central ó apertei aqui ele já ligou tipo Bluetooth aqui ó tá vendo aqui como tá piscando ele já vai acender aqui é a função Bluetooth né como eu falei para vocês aqui você pode conectar seu seu celular por Bluetooth eu vou botar aqui um pendrive só para ver aqui se funciona de boa aqui como vai na gente não tem visor uma coisa né que eu senti falta foi do visorzinho aqui né e tem alguma coisa para a gente ver as músicas né botar um pendrive aqui ó para ver o que acontece acho que a luz piscou mais um pouquinho ali ó então para vocês aí se quiser botar um pendrive aqui aqui passa a pasta né depois vamos testar isso e aqui vamos apertar aqui para ligar o LED ó e aí já liga o LED bonito todo lindo todo como eu disse para vocês se você tiver outro LED vai mudar acho que ele ficou no automático né para apertar mais uma vez aqui ó não sei se muda alguma coisa acho que muda ou está no automático os leds aí lindo 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 vai apagar aqui a luz mostrar para vocês como é que fica ó gente ledzinho ficou esse LED vermelho aqui né top demais aqui tem a regulagem depois eu vou ligar ele vamos ver aqui uma coisa se ele desliga aqui no controle longa distância ó liguei ó e aqui é o que é no caso eu desligar a central mesmo que eu tô apertando de ligar a central para apontar lá para a parede ali eu vou apontar lá para a parede tá vendo aqui vou apontar lá para a parede para ver se tipo é ó ele liga não tem esse negócio de você apontar não controle é bom viu para ligar aqui aqui tem a questão molde né e tudo aqui você desligou acho que esse LED muda ó agora eu tô vendo aqui a função do LED ele muda na hora que você aperta aqui ele muda as funções ó tá vendo aqui gente apertando aqui eu vou apagar acender a luz ele muda aqui as paradas aqui né as cores que tem como você passar pasta o volume da do play né que passar pasta também e aqui você pode desligar a central apertando aqui desligar vai desligar tudo aqui certo gente como eu disse para vocês esse fio azul ele aciona outras outras peças se você for usar depois eu vou fazer um vídeo ela tocando depois eu vou ensinar para vocês como regula né o controle com longa distância pode reprogramar né com o controle longa distância e assim vai viu se você gostou gostou do conteúdo desse seu comentário aí é bem simples de ligar né eu já tinha ligado outras centrais aí foi até fácil fazer isso aqui se você gostou você vai comprar esse seu comentário aí eu sou Raíl Lançon e agradeço demais por você estar vendo esse vídeo